Música Vocês viram hoje o post que eu fiz? A mãe das crianças, ela teve a prisão decretada porque eles estão alegando que ela não teve zelo de deixar os filhos com o padrasto e o pai Então, se a gente tem apego por um animal a gente estava viajando, hoje eu estou indo lá buscar o curte agora trabalhei, vão ser três horas, eu estou indo lá buscar o curte que é o animal lá de casa, o animal neto, o animal filho imagina por duas crianças e eu vi essa mãe todo o tempo com muito amor pelo Jorge com muito zelo, com muito afeto, muito comprometida com ele e não vivenciando a dor de perder dois filhos um com seis, outro com três anos Então, é tão assustador que tem que ter uma explicação a gente tem que entender o que aconteceu a gente tem que entender o que que é você perder dois filhos e não vivenciar uma dor máxima O vídeo que nós vamos fazer hoje é sobre a mãe das crianças que foram mortas pelo pai e pelo padrasto em Ares por carbonizado e ela foi presa hoje de manhã ela acabou de ser presa onde a polícia chegou à conclusão que ela era responsável na questão de deixar as duas crianças com o pai e o padrasto uma questão de omissão não tem muita informação ainda da polícia só que ela foi presa em Minas e a gente vai começar a fazer um vídeo sobre esse assunto falando sobre a questão e se vocês voltarem os vídeos anteriores aqui eu já tinha falado que no mínimo ela tinha algum comportamento muito estranho até porque nas etapas do luto é preciso trabalhar algumas questões do luto e é sobre isso que a gente vai conversar sobre essa mãe que deveria proteger os filhos e de alguma forma ela não protegeu eu espero que mais um vídeo sobre essa tragédia de Linhares e essa mãe, Juliana, mãe dessas crianças que foram carbonizadas pelo pai e pelo padrasto em Linhares no dia 21 de abril hoje é dia 20 de junho dois meses depois praticamente porque amanhã faz dois meses do assassinato dessas crianças a polícia, os peritos depois de cinco perícias no local chegaram à conclusão pelo PCA que estava no ano dessas duas crianças apesar de elas terem carbonizado foi feito porque o PCA é feito pelo exame de sangue o PCA é o esperma que sai do homem ele fica o exame de sangue e consegue comprovar no órgão genital das crianças no órgão genital não no ano das crianças tinha a prova então e hoje a mãe Juliana Sales foi presa e eu queria repercutir com vocês sobre a questão das etapas do luto que eu não vi essa mãe desenvolvendo a perda das etapas do luto e eu até fiz a colinha aqui pra não esquecer a primeira etapa é a negação e o choque que pode durar de um dia a um mês e se vocês perceberem no outro dia à noite ela estava lanchando com ele uma mãe que perde dois filhos não tem estrutura nem de comer quem diz açaí pra sociabilizar com as pessoas e lanchar então isso aí já é muito estranho é muito estranho que eu vi ela com muito afeto com esse cara com esse Jorge com muita generosidade com muito compadecimento se ela é uma mãe narcisista ou não não sei só o tempo dirá é tudo muito estranho o que a gente pode dizer e hoje no dia 20 de junho ela foi presa de manhã em Minas em Teófilo Antônio ela estava na casa de uns pastores lá pra onde ela tinha viajado no dia que as crianças tinham sido mortas e assim eu só consegui ver dor nela depois que ele foi preso que eu consegui perceber ela com certo desespero então a primeira etapa do luto é a negação a segunda etapa do luto é a raiva raiva dele não ter protegido as crianças raiva das crianças terem sido mortas raiva de as crianças não estarem mais com ela e essas etapas do luto a Elisabeth que descobriu essas etapas do luto uma psicóloga que descobriu através de vários estudos científicos foi feito um estudo muito grande quando as pessoas perdem as pessoas que elas amam então a gente tem que entender que não é tão fácil assim a terceira etapa do luto e você começa a negociar negociar com a morte negociar com a saudade porque que eu fui porque que eu viajei e isso tudo dura muito tempo depois a quarta etapa do luto é uma depressão que dá dentro das etapas do luto e finalmente pra você aceitar mas isso não acontece assim por mais que você tenha fé por mais que você tenha esse temente a Deus como eles falam que eles são a revolta é natural porque no plano espiritual você crê em Deus mas nós somos carne e nós temos uma alma um psiquismo a neurociência já explica que tudo está no cérebro no sistema límbico nossa emoção está toda no sistema límbico então como que isso poderia acontecer então ela foi presa considerando que ela não teve por essas crianças o zelo que deveria ter e eu tive o desejo de gravar imediatamente esse vídeo lá no Instagram do Instituto Cássia Rodrigues já tem essa fala que quando ela foi presa cedo eu já postei porque eu tenho esse compromisso de também repercutir as coisas que estão na mídia como essa menina do Patins que foi morta é tudo muito estranho os pais que deveriam estar protegendo os filhos não estão protegendo que sociedade é essa que a gente está vivendo uma sociedade narcisista que está produzindo seres narcisistas a luz da psicanálise não a luz das pessoas que tem sede de poder e controle não é epistemologicamente a luz da psicanálise esse termo narcisista usando lá do mito de narciso da filosofia então não estou usando o saber do Freud para explicar estou usando mais o saber do Alexandre Lau do livro O Narcisista para falar até das mães narcisistas dos pais narcisistas como a sociedade é uma sociedade extremamente narcísica narcísica não é aquela pessoa que tem exibicionismo com o corpo que a gente confunde narcisismo com aquelas pessoas que tem um exibicionismo com o corpo não é isso narcisismo são aquelas pessoas que tem sede de poder e controle compre o livro O Narcisista de Alexandre Lau que você vai entender bem o que eu estou falando e finalmente a quinta etapa do luto é a aceitação mas isso passa um ano mínimo de tempo não um dia impossível em um dia os dois já está com aquela aceitação é impossível em um dia os dois já terem aceitado a morte dessas crianças então eu estou fazendo esse vídeo no local que eu estou esperando sabe quem que eu estou esperando? o Golden Retrieve lá de casa imagina o Golden Retrieve que a gente estava viajando eu cheguei ontem à noite ele estava aqui no Hotel Fazendinha eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês se pelo Golden Retrieve lá de casa eu tenho todo esse amor porque que essa mãe não tinha amor pelo filho dela os dois filhos dela então gente desconfia desse amor raso que os pais tem pelos filhos desconfia em tudo que não é profundo tudo que não é profundo não é amor porque o amor constrange o amor incomoda o amor tem dor o amor é aquilo de Coríntios 1 Coríntios 13 o amor tudo sofre e não do jeito que eles passaram então hoje nós conversamos sobre as etapas do luto que você vivencia quando vocês têm perdas e eu estou usando como base essa mãe Juliana Sales que não protegeu os filhos como deveria proteger e por isso que ela está sendo presa por um crime de omissão é o que tem até agora dito é claro que agora a partir de agora tudo vai ser dito mais mas é a única informação que eu tenho mas se vocês voltarem os vídeos anteriores que eu tenho vocês vão ver que eu já estava falando disso quando o Jorge foi preso então é sobre isso que nós conversamos são cinco as etapas do luto a primeira negação a segunda raiva a terceira barganha a quarta depressão para finalmente você entrar na aceitação recapitulando a primeira negação ou choque você fica em estado de choque todas as vezes que você perde alguém segundo lugar raiva terceiro negociação quarto depressão e finalmente aceitação e lembre-se que isso demora até um ano no mínimo para acontecer no mínimo então não é tão simples você perder uma pessoa que você ama e continuar de boa continuar crendo que Jesus é maravilhoso e Jesus é maravilhoso mas todas as perdas tem dores muito fortes lembra de Davi quando perdeu a Pissalão ele chorou pranteou gritou se escondeu de tanta dor então se a Bíblia é cheia de personagens que perdem seus entes queridos e sofrem muito o que é? a gente tem que ser maior do que o que Deus deixou na Bíblia para a gente? então esse meu lado teólogo para explicar a vocês não vamos ser mais espirituais do que Deus porque as vezes a gente está querendo ser mais espiritual do que Deus e com certeza esses pais não tiveram pelos filhos aquilo que eles deveriam ter porque são crianças e crianças tem que ser protegidas tá? hoje nós conversamos sobre a prisão de Juliana Salles compartilha nosso canal faça nosso canal ser conhecido beijo no coração que coisa mais linda gente que coisa mais linda que coisa mais lindapaper que coisa mais linda não que... ... ... vocês querem ver a Tile... ... Obrigado.